É engraçado como o tempo voa né senhoras e senhores, eu já estou há meses trazendo inúmeros mods aqui de Friday Night Funk quase todos os dias no canal e eu não trouxe ainda um dos mods mais clássicos e mais pedidos de toda a fandom de Friday Night Funk. Bom, novamente aquela clássica frase né, Unstarred, Duke... pera aí, esse aqui não é o Duke Nukem véi? Enfim senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal e hoje vamos ver aqui um dos mods mais clássicos e mais aclamados de toda a fandom de Friday Night Funk que no caso é o mod da Karol. Pra você que não sabe, a Karol é uma menina muito bonita e muito simpática que inclusive é o interesse amoroso do White. Pasme, aquela bomba tem interesse amoroso. Definitivamente aquela lá deve ser uma relação de explodir a cabeça né. Enfim senhoras e senhores, para deixar esse vídeo mais interessante eu decidi que eu não iria trazer aqui somente um mod da Karol, que no caso é o mod clássico, mas sim três. Isso inclui o mod clássico da Karol, o mod onde ela joga a Golf com a gente e o terceiro é o mod insano Kaizo da Karol, tá ligado? E especialmente o mod onde jogamos Golf junto com ela foi traduzido aí pelo nosso querido Sou Legal, tá? Novamente, como sempre o link do canal dele está aqui embaixo na descrição, vão na má força que o moleque merece demais, velho. Bom galera, dito isso, vamos ver aqui se esse mod realmente é tão bom quanto as pessoas falam que ele é, tá ligado? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o tramo que a gente faz aqui nesse canal, porque você já sabe né, são vídeos quase todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E já aproveita também pra se inscrever aqui nesse vídeo pra você não ficar de fora de nenhuma novidade, tá ligado? E dito isso, vamos partir direto pro mod, porque eu tô muito curioso pra ver o que a gente pode aguardar hoje aqui. Bom senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título do mod Takarol, tá ligado? Inclusive esse mod é tão antigo que ele tem aquele clássico esquema lá, você pegar a pasta sets e jogar na pasta do jogo original, tá ligado? Então, sem mais delonga, vamos partir direto pra essa parada que eu tô muito curioso pra ver. Tela de título é igual, tá ligado? A imagem é igual aqui, como os mods mais clássicos são, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada aqui no Freeplay, só pra eu ter certeza que realmente é isso mesmo. Eu acredito que seja uma substituição das músicas da Semana do Pico, tá ligado? Mas vamos só confirmar aqui, tá? Ok. Tá, ok, já vi que tá diferente, tá ligado? Cara, tem três músicas? Sim, são três músicas diferentes, velho. Bom, vamos lá então, vamos direto no Store Mode, porque o bagulho vai ser louco, vai ser insano, tá ligado? Vai ser insano demais, velho. Bom, Semana do Pico, o nome das músicas não mudam aqui, apesar de que eu acho que cada música tem lá seu nome. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos no hard, porque o bagulho tem que ser duro, velho. Tem que ser duro de matar, mano. Até porque é o Pico, né? Mas, na verdade, não é o Pico. Enfim, foda-se. Tá, vai começar. Olha, Carol, que coisa mais fofa, mais linda e mais simpática, tá ligado? Tomara que ela não vira o demônio e comece a tacar a barra de espaço em cima de mim. Vamos lá. Ah, eu não posso errar aqui, tá? Não tem como massacrar a seta aqui. Isso que é melhor, só que não. Não sei se vai ser muito treto ou não, mas, enfim, vamos ver. Ai, que fofa, o vocal dela. Caralho, que voz bonitinha, velho. Nice. Tá, tem bastante nota, mas nada que seja intancável, por enquanto. Cara, parece que ela tá invocando um demônio, velho. Muito fofa, mano. Ó, tá até o vocalzinho na música. De fome, velho. Que foda. Namorada, não fica com ciúme, não, velho. Fica com ciúme, não, que você só dança aí no rádio, velho. Você não tá ajudando em nada aqui no momento, velho. Só tira a atenção dos jogadores, velho. Vamos lá. Ai, é tão bom jogar um mod tranquilo de vez em quando, tá ligado? Eu gosto desses mods mais sussas, velho. Cara, é muito fofa essa música. Olha o iconidato, tá com a linguinha de fora, velho. Que fofo. Agora eu entendi porque a bomba se apaixonou por ela. Agora, como ela se apaixonou pela bomba, não faço a menor ideia. Mas, definitivamente, deve ter explodido a cabeça de muita gente saber disso. E esses vocais aí? E esse remixinho, velho? Caralho. Nossa, isso foi de zero a 100 muito rápido, calma. Caralho, tá cantando. 21. Caralho, canta bem, filha da puta. O Boyfriend também tá tendo vocal. Pula a boca. Caralho, que música da hora. Nunca não tinha ouvido isso antes, velho. Tô até quieto aqui pra tentar ouvir que demônio que eles estão invocando. Se é o Paizu, se é o Paimon. Se é o Pikachu. Caralho. É, só teve bastante nota, mas deu pra tacar tranquilo, velho. De boa. É legal que a câmera vai ali em cima, mas ela tá ali embaixo, tadinha. Mostra na cara... Nossa, eu ia... Ai, cara. Tô solucionando, vamos lá. Ah, não. Começou com essas escadinhas? Fudeu, velho. Ainda mais na primeira versão. Mano, que música gostosa, velho. Essas músicas são muito boas, velho. Compostas com a estria, tá ligado? Do demônio. Depois que eu joguei a moda do Salsicha e do Match, meus dedos nunca mais foram o mesmo. Ok. A música tá muito boa. Dá vontade de ouvir, não dá nem vontade de comentar. Até porque não tem muito o que comentar, a não ser que a música é boa, tá ligado? E a Carol é fofa. E os vocais também. Eu quero prestar atenção aos vocais, velho. Tô quase morrendo. Caralho. De primeira. De primeira. Esse mod caio. Mais difícil que Salsicha. Mais difícil que Match. Passei de primeira, velho. Chupa, sociedade. Chupa. Essa frase foi maravilhosa. Desculpa. Acho que vocês viram. Não preciso nem falar qual foi. Senhoras e senhores. Aqui estamos, tá ligado? Aparentemente, agora, isso aqui é feito na Cage End. Ou seja, se precisar massacrar, eu posso, senhoras e senhores. Bom, a tela de título não tá diferente, tá ligado? Que se foda, mano. Vai pra minha história, velho. Caraca, mano. Cara, que bonitinha essa arte, velho. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Caraca, é a Carol com a bolsinha de golf, o namorado levando o rádio e a namorada. Nem pra levar o MP3 essa porra leva, tá ligado? Tem que levar a porra da caixa de som inteira, velho. Bom, vamos aqui no Storm Mode, então. E... Caralho, que arte linda, velho. Ô, ô, ô. A arte tá da hora, velho. A arte tá muito massa, tá ligado? Bom, o nome da semana é Golf, tá ligado? Já dá pra ver que o bagulho já tá muito mais bem feito aqui. A namorada tá com uma roupa de golf, tá ligado? Bolinha de golf. O namorado tá se virando um taco. Que é bem menor que a mão dele, tá ligado? Vamos lá, Golf. Jogando Golf com Carol. A primeira música aqui é Golf e a segunda é Endless, que seria sem fim. Tá ligado? Então, bora lá. Bora ver se as músicas são tão boas quanto no primeiro mod. Porque, ó, as músicas me deixaram bem impressionados. Consegui passar de primeira. Ainda tô muito feliz com isso, senhoras e senhores. Obrigado. Vamos lá. Que voz a gente faz pra ela? Não sei. Vou fazer uma voz boa. E aí? Vamos jogar um golfe foda hoje, meu dobre? Namorada dizendo Endswing significa que é a sua hora de dar atacada. Não falei aonde. Quando ela diz Endswing, aperta a esquerda ou... Peraí, como é que é? Quando ela diz Endswing, aperta a esquerda ou a paradara... Peraí, tem mecânica nova aqui. Ixi! Ixi! Vou apertar a esquerda, óbvio, né? Tá, vamos lá. Girlfriend dizendo Strike a Pose significa que é a sua hora de fazer uma pose. É, legal que o Soul... O Soul legal, ele é tão legal que ele já até traduziu assim, tipo, ó... Isso aqui, quando ela falar, significa que é isso, tá ligado? Já explica, já faz sentido. Eu sei lá porque ela quer que a gente faça isso. Quando ela disser Pose, aperta a cima ou W para posar. Quando ela disser Your Turn, é a sua vez. Ah, jura? Ah, vá. É mesmo? Quando ela disser Together, são nós dois ao mesmo tempo. Um pouco complicado de aprender, mas é só seguir as instruções. O quê? Por que eu tô com ícone? Por que ela tá com ícone assim, velho? Ah! Caraca! Isso aqui é diferente, mano! Que massa! Você tem que acertar no timing o bagulho, velho! Caraca! Que massa! Que da hora, gente! Mano, que da hora isso aqui, velho! Mano, é outro jogo isso aqui, ó! Eu adorei a voz da namorada. Tá muito fofa. Que foda! Caralho! Roll and one em tudo! Que da hora! Que bagulho! Ai! Gente do céu, eu não acredito no que eu tô vendo. Que bagulho maravilhoso! Cara, eu até ri a pose. Mano, mano. Mano, como que os caras fizeram um meme assim, velho? Deu pau? Mas o que que deu pau? Eu só joguei golfe! Eu só queria jogar golfe, porra! Ok! Agora deu certo! Deu certo! Eu fiquei... Espera aí, a Hatsune Mik... O que que a Hatsune Miku tá fazendo aí? Que? O que a Hatsune Miku tá fazendo aí? Espera aí, calma, calma, calma. Pelo amor de Deus, calma. É muita informação, tá ligado? Por algum motivo, eu só coloquei no normal e foi, tá ligado? Eu fiquei meio tenso, porque eu não sabia se ia crashar de novo ou não. Cara, do nada, anoiteceu a Hatsune Miku daqui e foda-se, o bagulho ficou caiso. Então, vamos lá. Ó, eu vou ficar quieto, porque eu preciso prestar atenção nas instruções. Diferente dos outros que eu sempre gosto de ficar comentando. Eu vou tentar ficar quieto o máximo possível. Eu vou calar a boca, tá ligado? E vamos tentar arregaçar o cu da baiana aqui. Vamos lá. Errei! Meu Deus! Ah, seu inimigo tá cantando! Ué! Caraca, velho! Se você estiver ouvindo esse sorcê, dá porque deu o copyright. Que da hora, velho! Do nada, a mina entrou no meio e foda-se, velho. Caralho, que massa! A namorada, ela é meio psicopata, né? Querendo que a gente faça isso toda hora. Caraca, que... Que foda, gente! Que foda! Eu tô de cara com esse mod. Eu tô de cara com esse mod. Eu tô de cara com esse mod aqui. Legal que eu nem apertei pra direito e pra baixo ainda. Nossa, o inimigo tá hypada! Ela tá hypada pra ver nós se fuder. Ok Ok Strike a pose Strike a pose Ai Meu Deus Que maravilhoso Que maravilhoso Mano O que tá acontecendo, velho? Como que eu nunca joguei isso aqui antes, velho? Como que eu nunca joguei Isso aqui antes, galera? Na moral, velho Na moral Tem mais coisa aqui? Acho que agora é só as moça normal, né? É bom eu ver Porque vai que tem música secreta por aqui, tá ligado? Mas eu acho que não Acho que são só as músicas do game mesmo, tá ligado? Caralho Gente do céu Gente do céu Gente do céu Que bagulho Foda, mano Bom Definitivamente Essa foi uma experiência diferente Amei isso aqui Amei Amei isso aqui Achei foda pra caralho, tá ligado? Mas acho que tá na hora da gente se foder também, né? Então Bora pro mod Cais da Carol Agora fodeu pra caralho essa porra Bom, senhoras e senhores Por fim Estamos no mod aqui Chamado Hell Shart Carol Tá ligado? Ou seja A Carol dos Inferno Tá ligado? Hell Shart seria basicamente O mundo de seta do inferno Essa é a tradução melhor que eu posso dar aqui Tá ligado? Então Isso aqui vai ser interessante O que eu sei é que ela vai querer ser Uma asa de demônio Ou de anjo Tá ligado? E vai sentar o cacete em nós Tá ligado? Pelo menos isso aqui é na Cade Engine Ou seja Massacrar setas é comigo mesmo Mas eu vou tentar não fazer isso, tá? Bom, vamos aqui direto no Storm Mode Não tem nenhuma mudança drástica aqui Pelo menos Tá ligado? Queれ uma noção Pela mais Não tem nenhuma mudança drástica aqui Pela mais Pela mais Pela mais Pela mais Meia-TA uma mensagem Tua do sport velho Que que esse maluco Cara A... Afetui Mary You Spain Hell Carol Quando SM Da Espama pra Caralho Carol Quando Foda-se O nome da música É Real Vamos lá Vamos na rola da morte Vai O nome da música É rola da morte Caralho Olha como a Carol tá linda. Eu sei que às vezes eu falo Carol ou Carol. Não sei, mas enfim. E o cenário tá bem diferente. Parece um pouco o cenário do Agoste. Então, esquece quando eu falei que eu ia tentar não massacrar, né? Esquece. Esquece tudo que eu falei. Que eu falei que eu não ia tentar massacrar. Esquece tudo que eu falei, caralho. Mano. Rapaz. Rapaz, tá insano, velho. O que que aconteceu? Ela morreu? Ela só um anjo? É só pra mostrar o quão foda ela é isso, tá ligado? É um anjinho mesmo. E o vocal dela tá foda. Mano, o vocal da Carol é muito foda, galera. Muito foda mesmo. Nossa senhora! Caralho, que maravilhoso. Ó, a música tá muito boa. A música tá muito boa, tá ligado? Caralho. Por algum motivo isso aqui tá me lembrando alguma música de Undertale, velho. Segura aí, namorada. Segura a bronca aí, velho. Obrigado, Kid Engine. Você salvou a existência aqui. Vou até praticar aqui, ó. Salsicha me treinou, sua filha da puta. Você tá lascada. Caralho, acabou assim. Foda-se, tá ligado? Mano, só acabou do nada, velho. Foda-se, não tem mais. Acabou. Acabou, tá ligado? E essa Gacha Life aqui? Isso aqui é... Tem duas músicas aqui. Tutorial e Gacha Life, tá ligado? Ah, legal. Uma ótima maneira de terminar esse mod aqui, tá ligado? Com o erro do jogo e com ele fechando na minha cara e dando uma tela azul no meu PC, provavelmente. Olha que coisa bonita, velho. Bom, senhoras e senhores, estes foram os mods da Karol, tá? Eu achei fenomenal, cara. Honestamente, o que mais explodiu a minha cabeça foi o mod do Golf. Porque, cara, eles trocaram completamente o estilo de jogar de Friday Night Funkin', tá ligado? Eles nem utilizaram a base do bagulho direito. Virou outro jogo isso aqui. Especialmente o crossover com a Hatsune Miku, cara, me deixou arrepiado de tão foda, tá ligado? E o terceiro também, Kaiso, pra fechar com chave de ouro, com meus dedos, que ainda tá todo fodido, tá ligado? Maravilhoso, amei isso aqui. Achei foda pra cacete. E é claro que o mod clássico da Karol não é à toa que ele acabou ficando tão famoso e tão conhecido assim, né? É um mod simples, porém, contudo, entretanto, as músicas são muito boas, tá ligado? São músicas muito legais, muito bem feitas. E, definitivamente, isso aqui fez toda a diferença dentro da comunidade de Friday Night Funkin', tá ligado? White, sinto muito, meu consagrado. Tu perdeu, velho. Mas, enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam, então, do mod da Karol? Muitos de vocês me pediram pra jogar isso aqui, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, novamente, se você gostou e ainda não deixou o like nesse vídeo, corre pra deixar aqui embaixo um clique de distância e ajuda muito com o crescimento do canal. Vocês não fazem ideia, galera. E aproveitem também pra se inscreverem se vocês ainda não estão inscritos, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Quase quebrei a porra do meu óculos, tá ligado? Bom, dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Preciso compor umas músicas foda aqui pra botar no próximo mod de Friday Night Funk aqui, tá ligado? Vou escrever aqui 10 páginas aqui de bebop e vamos ver se o bagulho vai sair bom, tá ligado? Dito isso, um beijo pra vocês, galera. Falou, até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho